Foto de capa, que vai ser a capa desse vídeo, né? Olha aí, pensa na galera animada, já fez uma... Olha só, olha que imagem, olha que imagem, que local sensacional, né? Olha aí, que bacana, né? Olá meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, principalmente aí os nossos novos seguidores, eu sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do MS para o Nordeste. Pessoal, hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, nós estamos aqui nas margens da rodovia da AL-101, né? Aqui no estado de Alagoas, mais precisamente aí na praia de Peroba, né? Que pertence aí ao município de Maragogi. Então é uma das praias aí de Maragogi. Eu quero mostrar pra vocês, pessoal, um acesso, um acesso bem bacana, o pessoal que tá de carro, né? Que quer passar um dia legal num local legal, trazer aí a sua churrasqueirinha, o seu cooler, né? Não precisa nem trazer guarda-sol, né? Só as cadeirinhas aí, eu vou mostrar uns locais aí que a gente gosta, de vez em quando a gente vem, né? Então eu vou mostrar pra vocês, esses dias, alguns meses atrás aí me perguntaram aí desse local, né? Então eu vou mostrar pra vocês, pessoal, vou mostrar o acesso, beleza? Então eu espero aí que vocês gostem desse conteúdo também, beleza, pessoal? Então assista, pessoal, assiste aí nossos conteúdos, tá bem bacana, né? Nós dependemos aí das visualizações, a gente se desdobra aí pra poder estar levando conteúdos todos os dias pra vocês, beleza? A única coisa que a gente quer é o like de vocês e as visualizações, pessoal. Vocês já vão estar nos ajudando demais, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Taca a levinheta, Sérgio aí, e vamos ao vídeo! Então vamos lá, pessoal, vou mostrar o local aqui, esse aqui é o Residencial Privé Vilagens Galeses, pessoal. Então, daqui a pouco nós vamos passar pelo fundo, mostrar o fundo lá pra vocês, né? A frente dele aqui na AL 101, um local bem bacana, né? Acredito que tem aí muitos apartamentos aí pra alugar, né? Tanto anual como temporada, então é fácil. Então, pessoal, é só entrar aí nas redes sociais, Condomínio Residencial Privé Vilagens, né? Gales, tenho certeza que vocês vão conseguir acessar aí as redes sociais. Olha, mostrando um pouquinho aqui de fora a parte de frente, né? Então aqui tem uma quadra de futebol, o pessoal que gosta de jogar um futebolzinho, né? Tá aí uma quadra aí, e olha só como que é bacana aí, pessoal. Acredito que aquele pessoal ali alugaram aí, né? Então olha só que bacana, né? Então, eles devem estar indo pra praia. Então é isso, pessoal, mas bora lá pro vídeo não ficar tão longo. O local é tranquilo, é fácil, né? Vindo de São José da Coroa Grande, você vai chegar aqui até na base da Polícia Rodoviária aqui de Alagoas, né? Então essa aqui é uma base, é uma base deles, né? Então, logo em seguida ali nós vamos entrar e eu mostrar pra vocês. A minha filha, a Keza, mãe do Davizinho, me trouxe até aqui de carro. E aí vamos fazer esse trajeto aí até São José da Coroa Grande. Quero mostrar aqui pra vocês e depois nós vamos até São José da Coroa Grande e vamos filmando pra vocês. Vamos ver se a gente faz aí pelo menos dois conteúdos, né? Esse aqui pra postar hoje, pra vocês... Pra postar hoje, né? E o próximo aí a gente posta amanhã, beleza? Então tá aí. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo esse local aqui? Bem em frente do quebramola aqui na base da Polícia Rodoviária. Então tem essas entradas aqui à esquerda. Mas nós vamos entrar pela outra aqui, que é por onde a gente costuma entrar e na saída a gente sai por aqui, tá? Aqui é uma propriedade particular, porém tem uma placa aqui que tá meio escrita, né? Proibido a entrada, a área particular. Mas o pessoal entra, tá? O pessoal tá entrando tranquilamente, tá? Então essa placa faz muito tempo que tá aqui. Então essa aqui é a entrada, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Eu acredito que isso aqui seria um antigo hotel abandonado, né? Que pena, num local simplesmente maravilhoso. Uma vista de praia maravilhosa, né? E tá aqui... Olha aí, totalmente abandonado, né? Não sei o porquê, mas bora lá. Não vem ao caso. Vamos mostrar pra vocês aqui o trajeto. Então é um trajeto bem bacana. Ali ó, a L101, né? Já acessei ali, mostrei pra vocês. E vamos até a praia. Eu quero mostrar uns locais ali. E depois nós vamos em direção, aí a praia, a divisa do estado, né? Onde tem o rio Persununga. Não sei se eu vou conseguir atravessar. Se eu não atravessar, eu dou a volta pela ponte. E pego ali, o lado ali de São José, da Coroa Grande, pra mostrar pra vocês. Beleza? Então segue aí. Deixa eu dar um pausa aqui, pessoal. Eu vou dando pausa aqui pro vídeo não ficar tão longo. Eita, pessoal. Olha só que bacana o local aqui, né? Então, esses locais aqui, você pode escolher qualquer local aí, estacionar o seu veículo. Já tem veículos ali estacionados. E olha só que praia maravilhosa, simplesmente. Pessoal, hoje o sol está tinindo. Pensa no solzão quente, né? Ontem nós fizemos um conteúdo. Mostramos lá um pouco de ponta de mangue, mostramos casa. Pessoal que é interessado em casas pra alugar, postamos um conteúdo ontem de casas pra alugar, pessoal. Tá bem bacana lá, viu? Tem uns achados lá que eu vou falar pra vocês, viu? Top, top. Então olha aí, ó. Muitos ficam por aqui e aproveitam aqui a sombra dos coqueiros, né? Olha só. Que bacana. E olha só como é que está esse mar, né? Olha essa água. Então eu vou mostrar um pouquinho mais aqui. Deixa eu vir por aqui, pessoal. Pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco nós acessamos ali a areia, né? A praia e mostro uns locais bacanas aqui. Então olha aí. Aí você pode vir com seu carro aqui, né? Tem várias sombras ali na frente. Você pode deixar seu carro por ali. Né? Mas eu vou acessar aqui, pessoal. Vou acessar aqui. Pra mostrar pra vocês. Olha só que praia simplesmente maravilhosa. Hoje vai dar pra nós subir o nosso drone aqui. Pra fazer umas imagens aéreas desse local, né? Ontem não conseguimos fazer. Né? Depois que terminamos o conteúdo, eu falei agora vou fazer umas imagens. Mas o tempo estava totalmente fechado. Começou a chover. Aí nós tivemos que ir embora. Olha só, pessoal. Essa aqui é a praia de Iperoba. Quem gosta de uma praia tranquila, né? Deliciosa. Excelente aí pras crianças também. Então pode vir aqui na praia de Iperoba. A primeira praia de Maragogi. Vindo do estado de Pernambuco. Mais precisamente da cidade de São José da Coroa Grande. Então olha aí, pessoal. O que eu falei pra vocês. Nós vamos fazer uma caminhada até ali. Depois nós vamos voltar. Porque senão vai ficar muito longe. Aí o pessoal aproveita. Deixa o seu veículo aí. Traz suas coisas, né? Aproveita a sombra. E fica um local bacana aí. Pra estar se passando o dia. A gente gosta muito de vir aqui, viu? Quando a gente quer fazer o nosso churrasquinho. Os nossos espetinhos. É a gente vem pra cá. E passa um dia legal aqui, né? A gente vai um pouquinho mais cedo aí. Pra poder se apropriar de uma sombra dessa aí, né? Olha só. Então olha aí que bacana, pessoal. Muito bacana, né? Vou mostrar essa sombra aqui pra vocês. Vocês vão ver que espetáculo. Tragam só as suas cadeirinhas, né? A gente consegue, pessoal. Vim com o carro até aqui, tá? Então fica mais próximo aí pra você descer as suas coisas. Pessoal, dá uma olhada nessa sombra aqui. Olha isso. Olha que maravilha. Olha que espetáculo. Até pra trazer uma redinha, né? E passar um dia legal. Olha aí. O carro vem até aqui. Essa aqui é a privilegiada, pessoal. Essa aqui é a mais disputada de todas. É a sombra mais disputada. Olha só. Que local simplesmente maravilhoso. Olha isso aqui. E do ladinho da L101 aí, né? Olha só. Que consegue vir com o seu carro até aqui, ó. E se chegar cedo, pegou essa aqui. Pegou aí o filé aí do local, né? E olha só. Olha que imagem. Olha que imagem. Que local sensacional, né? E olha aí. Que bacana, né? É, pessoal. Top, top demais, né? Mais um tempo que eu não venho gravar aqui, viu? Olha aí. Olha essa visão. Depois nós vamos tirar umas fotos aqui pra nós postar aí no nosso Instagram, né? Então, pessoal, acompanha nós lá no Instagram também. Pessoal inscrito aqui no nosso canal. Se puder dar uma força seguindo lá o nosso Instagram, né? Eu agora comecei a postar muitas coisas lá no Instagram. Então, eu tô dando uma atenção especial aí pro nosso Instagram também. Então, pessoal, a gente deixa aí na telinha aí ao longo do nosso vídeo. O nome do Instagram. O Instagram é o mesmo nome do canal. Do MS para o Nordeste, tudo junto, né? Então, segue nós lá, pessoal. Segue nós lá. Dá uma força pra nós lá no Instagram também. Beleza? Olha só. Que lugar maravilhoso. Eita. Então, vamos seguindo. Eu vou mostrar mais um pouquinho ali pra vocês. Depois a gente vai em direção lá a São José da Coroa Grande pra não ficar tão longe. Tão longo o vídeo, né? Olha aí quantas sombras. Aqui já tem mais uma sombrinha que dá pra ficar também. Aqui é a segunda disputada também, bem próxima ali de onde dá pra deixar o carro, né? Olha isso aqui, pessoal. Olha só. Vamos entrar por aqui e mostrar pra vocês, né? Ó. Vamos dar um giro. Olha isso. O que a gente não concorda, pessoal, é com isso aqui, né? Ô, meu povo. Meu povo que frequenta as praias aí. Pelo amor de Deus. Esses lixos que vocês produzem, pessoal. Leva. Tá tudo na bolsinha. Não custa. Coloca no seu carro de volta. Leve e deposita. Tem várias lixeiras aí ao longo da rodovia, né? Ou até nas suas casas mesmo. Olha só, pessoal. Inadmissível um negócio desse. A gente, olha aí, tem até uma cadeira, né? Com a armação toda ali. De repente a cadeira dá até pra usar. É só colocar um novo pano, né? Então fica aqui a nossa crítica, né? Pra esse pessoal que vem pra passar um dia legal aqui e deixa esse lixo. A natureza cobra, pessoal. Vamos ajudar, né? Não custa. Esses lixos vocês trouxeram. Esse lixo não nasceu aqui. Então, pelo amor de Deus. Vamos, né? Vamos depois que usar aí os produtos, né? Vamos depositar na nossa sacolinha dessa aí e levar de volta, pessoal. Vamos ajudar a natureza, né? A natureza sente. O ser humano sente, né? As futuras gerações vão sentir mais ainda, né? Então fica aqui um registro aqui de indignação aí a esse pessoal que vem e faz um negócio desse, né? Vamos cuidar da natureza. Bora lá, meu povo. Mas vamos ao que interessa. Olha só a visão, meu povo. Olha só a visão. Que lindo, né? Olha aí. Praia de Iperoba Maragogi. Olha só. Então vamos caminhar mais um pouquinho, pessoal. E aí nós já vamos encerrar essa parte aqui, tá? Olha aqui. Vamos, pessoal, aproveitando a sombrinha. Tudo bom? Que sombra maravilhosa, né? Não tem coisa melhor, né? Eita, valeu. Olha aí quanta sombra. Então eu fiz questão aí de fazer esse conteúdo pra vocês, mostrar. Então, olha aí. Simplesmente maravilhoso. Nessa parte aqui, pessoal, não tem estrutura aí. Estrutura de praia, tá? Então o pessoal que vir pra cá tem que trazer aí o seu colho, a sua bebida. Trazer tudo, né, pessoal? Aí lá na frente, mais lá na frente já tem estrutura, né? Mas eu quero mostrar essa parte aqui, que essa parte aqui é simplesmente sensacional. Olha mais essa sombra aqui, pessoal. Dá uma olhada. Top, né? Olha lá os carros passando ao fundo. Na AL101. Olha aí. Top demais, né? Muito bonito. Então vamos seguindo, mostrar mais um pouquinho. Até naqueles barcos ali. E em seguida a gente volta. Levantar o nosso drone pra mostrar um pouquinho da praia aqui por cima. Fazer um takezinho rapidinho. E vamos que vamos. Eita! É o canal aqui do MS para o Nordeste desdobrando pra levar conteúdo de qualidade pra vocês. Olha aí, mais um pessoal. Esse aqui já veio de moto, né? Olha só. O pessoal traz as coisas deles. E aí aproveita essa praia maravilhosa. Essa praia de Maragogi. Praia de Iperoba, né? Então vamos seguindo aí. Vamos lá. Bora lá. Olha essa sombra aqui, pessoal. Aí já no caso. Essa aqui já tem uma outra entrada ali na frente que dá pra acessar por lá. Olha o tamanho dessa sombra. Olha que local. Esse é melhor que qualquer guarda-sol, que qualquer barraca, né? Eita! Que maravilha. Olha aí. Que beleza. O pessoal aproveitando. Já forrou ali um lençol ali. E tá aproveitando legal. Olha isso, pessoal. Vamos chegar ali até onde tem o Camp da Zesa, né? Pessoal e Adepto Motorhome. Tem ali o Camp da Zesa. Tem a estrutura de praia deles aqui, né? O Camp sai aqui na praia. E a entrada ali na AL101. Olha só, pessoal. Que bacana, né? Eita! Top demais! Então aqui, pessoal, ó. Aqui tem esse corredor. Nós já mostramos aqui, tá? Aqui você vai andar aproximadamente aí uns 70 metros. Não mais que isso. E você sai ali na AL101. Olha aí que bacana. Top, né? Eita! Espero que vocês estejam gostando aí dessas dicas aí que o canal do MS para o Nordeste tá passando pra vocês. Eita! Vamos lá. Vamos chegar até ali. Em frente ao Camp da Zesa. E a gente encerra este conteúdo. Olha só. Que maravilha. Olha a cor desse mar. Simplesmente sensacional. Bom demais, né? Eita, meu povo! Venham conhecer aqui esse Nordeste brasileiro. Não é à toa que o pessoal chama isso aqui de o Caribe Brasileiro, né? É lindo demais. Ontem estava sem o sol, né? Hoje o solzão tá reinando. Não tem nenhuma nuvem, pessoal. Não tem nenhuma nuvem hoje. Hoje tá bonito. Pelo menos por enquanto não tem, né? Mas o tempo é meio... É meio maluco, né? A mesma hora que está um solzão maravilhoso, aí já vem umas nuvens, já fecha aí. E já vai embora de novo. E é assim que funciona, né? O vai e vem aí. Olha só. Olha aqui. Aqui mais uma sombra legal. Só tem que cuidar, pessoal. Onde fica aí pra um coco desse não cair na cabeça, né? Se cair na cabeça, complica. Olha aí. O pessoal já atracado as lanchas aqui, né? O pessoal gosta de fazer os passeios. E olha aí. Antigamente, pessoal, esse local aqui era aberto. Agora o pessoal fechou, né? Então, eu não sei dizer aí se o pessoal cobra. Virou uma marina aí, na verdade. O pessoal deixa suas lanchas aí, né? Não sei se o pessoal cobra alguma coisa pra estar acessando aqui. Mas olha que bacana. Então, vamos chegar mais aqui na frente, pessoal. Pra gente fazer umas imagens em aérea. Desse local. E em seguida a gente volta lá em direção à Peroba. Direção à Peroba. Direção a São José da Coroa Grande. Olha aqui. Aqui é outro local que o pessoal gosta de ficar também, ó. Tem várias pedras aí que já não precisa nem de cadeira, né? Pra ficar na sombra aqui. Colocar as coisas do lado aí, ó. E ficar nesse lugar maravilhoso. Olha só. Então, estamos passando aqui do ladinho aqui do Campo e das Eze. Eu vou dar uma passada meio rápido aqui, pessoal. A gente não tem muito contato aqui. Mas eu vou mostrar pro pessoal adepto aí. Pessoal que viaja aí. Esse Brasilzão aí de motorhome. Então, tá aqui uma opção, né? Ó, propriedade particular e espaço exclusivo para os hóspedes. Leve seu lixo de volta. É de sua responsabilidade manter a praia limpa. Aí, ó. Tá aí. Um recado aí maravilhoso. Então, olha aqui, pessoal. Então, aqui é o Campo e das Eze. Tem toda a estrutura aí pro pessoal. Tem o descarte aí, né? Dos detritos aí. Dos veículos. Olha só. Então, aqui é o Campo e das Eze. Então, pessoal interessado aí, é só entrar nas redes sociais. Campo e das Eze aí. Que vai ter aí. Como que funciona. Como que é os preços, tá? Eu não vou chegar ali, não. Senão a gente vai tomar muito tempo e, de repente, o pessoal também tá apurado aí. Não pode nos atender. A gente vai tá atrapalhando. E a gente não gosta de atrapalhar aí o pessoal, né? Olha aí. Então, tá chegando em motorhome aí. Olha só. Que delícia, né? Eita. Então, é isso. E olha aí. A frente. A gente se depara aí com esse marzão simplesmente maravilhoso. Olha só. Essa é a praia de Iperoba, meu povo. Então, pessoal. Esse conteúdo vai ficar até aqui, tá? Nós vamos levantar o nosso drone. Vamos ver se a gente coloca aí umas imagens de drone. Vamos até ali na frente pra ver se a gente consegue levantar dali. Olha só. Que bacana, né? Aí eu ainda tenho que mostrar lá o Vilages, né? Pra vocês. Então, eu vou dar uma segurada por aqui, né? E aí a gente mostra lá. Nós mostramos a frente. Aí vamos mostrar o fundo, né? Onde dá pra praia. Onde dá na praia. Então, vamos lá. Olha só que lugar bacana. Aí, pessoal. Daqui pra frente ali já tem algumas estruturas de praia, viu? Então, o pessoal que gosta de vir aí quando tem a estrutura de praia, mais pra frente ali o pessoal já... Essa aqui é um dos acessos. Então, aqui em Iperoba é tranquilo. Não precisa nem falar. Vai mostrar tanto acesso assim, né? Porque a cada mil metros, cada 500 metros, 400 metros, tem uma entrada aí que dá acesso à praia. Então, é bem tranquilo aqui pra acessar a praia de Iperoba, tá? A gente só falou lá a questão do acesso à polícia rodoviária, que é o acesso lá onde tem as sombras lá, beleza? Olha aí. Aí tem o pessoal aproveitando aqui, né? Olha aí. Que maravilha. Eita, que delícia. Olha aí. Pessoal aproveitando aí. Então é isso, pessoal. Nós voltamos lá. Lá perto da divisa com São José da Coroa Grande, pra gente encerrar esse conteúdo. Olha aí, essa galera, essa galera, estão se preparando, pessoal, pra gente tirar a foto de capa, que vai ser a capa desse vídeo, né? Olha aí. Essa na galera animada, já fez as imagens aéreas aqui pra passar pra eles aqui também, né? Agora nós vamos tirar uma foto aqui, que vai ser a capa do nosso vídeo de Iperoba. Eita, que maravilha. Olha aí. Todos se preparando. Olha aí. Olha aí, pessoal. Então vocês puderam ver a frente aí do antigo hotel, né? E agora nós já estamos passando aqui na estrutura de praia aqui, na parte da praia. E olha só, pessoal, que dó. Quantos quartos que tem ali, olha só. Num local extraordinário desse, né? E tá totalmente abandonado, né? Olha só. Que dó, né? Um local bacana demais. Muitos quartos, mas muitos quartos mesmo. Localização excepcional. Ah, se eu tivesse dinheiro... Eu ia comprar esse aqui, ia reformar tudo e ia alugar pro pessoal. Olha só, de frente aí, que marzão maravilhoso que dá, ó. Eita, top demais, né? E, pessoal, e do começo até agora que nós chegamos aqui, a maré aumentou, pessoal. Nem sei se vai dar pra mim atravessar ali do outro lado ali. Eu vou tentar. Vou tentar atravessar do outro lado ali. O problema não é nem atravessar. O problema é os equipamentos, né? Olha aí. E aí, tem uma calçadinha aqui que desce, ó. Pra praia, né? Top demais. Então, e aqui, pessoal, nós estamos chegando aí naquele local lá no Vilages, né? Que eu mostrei lá no começo do nosso vídeo. Então, eu tô mostrando aqui agora a parte onde dá acesso à praia. Vou mostrar aqui por fora, tá, pessoal? Vou mostrar aqui por fora pra vocês terem conhecimento aí. Já estiveram lá da frente, né? Lá da AL-101. E agora, no fundo aqui, que dá pra esse marzão aqui, né? Nós temos conteúdos aqui, onde a maré é baixa, a gente passa aqui tranquilo, né? Aqui, onde tá toda essa água aqui, aqueles bancos de areia enormes. Então, o pessoal que já assistiu o conteúdo aqui quando a maré tá baixa, né? Vai poder ver aqui quando a maré é alta, como que fica, né? Fica meio ruim aí pra gente transitar. Então, chegando aqui, vou mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal. Olha como que é o fundo. Tem uma piscinona gigante ali, vários quiosques, né? Estrutura sensacional. E aí tem vários apartamentos. Faz vários, 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 vários. Então, é um local bem bacana, né? Olha aí. Então, só o pessoal ir lá no começo, pegar o nome lá que nós falamos, entrar nas redes sociais aí e entrar em contato. Olha aí que local bacana, né? Eita! Agora, eu vou ver o que eu faço aqui pra me atravessar do outro lado ali, pra me ir até lá na divisa com São José da Coroa Grande. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, vou aproveitar esse local maravilhoso aqui, antes de encerrar o nosso conteúdo, pra me mandar alguns abraços aqui, tá? Pessoal, então vou aproveitar aqui esse local maravilhoso, lindo, maravilhoso aqui, pra gente tá mandando um abraço aqui, né? Antes de terminar esse conteúdo. E olha só, aí vocês vão vendo essa paisagem linda, maravilhosa. Quero mandar um grande abraço aqui pra minha grande amiga Marilda, né? Marilda e pro seu esposo, né? Eles que moram lá no assentamento, que pertence a Mambai, né? Mas eles fazem tudo lá no município de Juti. Marilda, um abraço pra você, minha querida. Grande abraço aí para o sargento Manuel, aproveitando pra dar os felizes, feliz aniversário pra essa pessoa maravilhosa. Nosso diretor lá da associação, lá de Cabos e Soldados, lá de Navira aí, no Mato Grosso do Sul. Manuel, meus parabéns, meus queridos, que Deus te abençoe sempre, né? Que você aí alcance aí todos os seus subjetivos e Deus abençoe você e sua família sempre, meu querido. Feliz aniversário. Um grande abraço também para o meu grande amigo Cláudio Cavalari, né? Lá de Navira aí, no Mato Grosso do Sul também. Abraço, meu querido, pra você e pra sua esposa. Um grande abraço pra esse grande amigo meu, esse parceiraço, né? Tenho ele aí no meu coração. Grande amigo, eu tô falando aqui do Santana, né? Da sua esposa Silvana e do seu filho Lucas. Um abraço pra vocês, meu querido. Santana, você é fera, meu querido. Logo, logo nós vamos estar aí batendo um papo e tomando aí uma cervejinha junto, beleza? Um abraço também para o Dr. Cláudio, né? Lá de Capela, ele que é primo da minha finada mãe, né? Eita, um abraço pro Dr. Cláudio, sua esposa de Acuí, lá de Capela. Logo, logo nós vamos dar um pulinho aí pra conhecer aí a terra da minha finada mãe, do meu finado pai em Capela, em Alagoas. Um abraço pra vocês, meus queridos. Um grande abraço aí também para o João, João Cândido, né? Esse é o João Cândido. Um abraço pro senhor, meu querido. Ele que é irmão aí da Dona Maria, essa pessoa maravilhosa. Então, um abraço pra vocês. Um abraço pro seu Benildo, esposa aí da Dona Maria. Um abraço pra vocês, meus queridos. Um grande abraço também para o Alexandre Alemão, lá de Barreiros, né? Pessoa simplesmente maravilhosa. Pessoa humilde, com coração enorme, né, Alexandre? Um abraço pra você, meu querido. E pra finalizar os abraços de hoje, quero mandar um grande abraço pra esse grande amigo meu, lá de Cochim, no Mato Grosso do Sul. É o Real e sua esposa, Sueli. Abraço pra você, meu querido. E assim a gente vai encerrando os abraços de hoje. E vou tentar atravessar aqui, meu povo. Tchau, tchau. 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 vamos aproveitar, beleza? vamos seguindo aí, estamos chegando aqui vou mostrar para vocês aqui a divisa como que fica ali a água um pouquinho mais escura por conta do rio Personunga que deságua aqui e vou mostrar para vocês e vamos encerrar o conteúdo e vamos iniciar um outro onde vocês vão assistir amanhã beleza? Então segue aí meu povo e eu estou fazendo essa caminhada, viu pessoal? já caminhei para caramba vou caminhar mais até lá até lá o Bar Rei do Sururu vamos caminhar mais fazer aquela caminhada, aquele negócio a gente vai produzindo os conteúdos e vai se exercitando mostrando para vocês atualizando vocês aí de como que está aqui esse Nordeste Brasileiro esse Alagoas, Pernambuco e outros estados também eita! Olha ali, já tem um pessoal aproveitando, legal ali essa água deliciosa olha só, que local bacana aqui na divisa para estar se passando o dia aqui já tem uma estrutura uma estrutura de praia aí que dá para o pessoal aproveitar já tem ali umas coberturinhas os guarda-sol tem o pessoal ali atrás que faz aí uma comidinha tem os aperitivos então bem bacana então o pessoal conhece essa parte aqui aqueles mais novos aí que chegaram agora no nosso canal pode dar uma pesquisada aí no nosso canal que tem vários conteúdos aqui onde essa parte aqui é um é um banco de areia imenso vira um deserto aí no Amaré 0.0, 0.1 0.2 0.3 vira aí um desertão olha que local bacana pessoal para estar se tomando banho olha que água simplesmente deliciosa nessa parte aqui aí girando nossa câmara vocês vão ver vocês vão ver que a água vai dar uma escoricidinha rolou a língua do velhinho aqui rolou eita lasqueira e eu não corto não pessoal eu deixo aí eu deixo o conteúdo aí do jeito que é eu acho que eu não vou me arriscar atravessar por aqui não pessoal eu sei que não é tão fundo mas não vou arriscar meu equipamento não eu vou dar a volta aqui lá pela ponte para iniciar o outro conteúdo lá do outro lado então olha só pessoal para vocês conhecerem aqui como que é aqui na maré mais alta né olha só pop né olha que delícia é bom demais eita então é isso meu povo é com essas imagens aqui desse local lindo maravilhoso que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui para vocês que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo ali na frente pessoal aqui na frente já é o rio Persununga onde deságua aqui na divisa aqui dos dois estados né lá está o prédio de São José da Coroa Grande olha aí então agora nós vamos iniciar o outro conteúdo do outro lado ali pertencendo aí já a Pernambuco São José da Coroa Grande a cidade das piscinas naturais então é isso meu povo é com essas imagens maravilhosas que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui para vocês que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo valeu meu povo oi 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 oi